Começou hoje a Semana do Brasil. A nova data do calendário para estimular o comércio tem promoção até para quem quer comprar um imóvel. Nas lojas, os descontos podem chegar a 80%. Em clima de Copa do Mundo, e o consumidor só quer saber de atacar. Hoje é dia de... Comprar. Por quê? Hoje está toda a promoção. Marcel levou um notebook. O empresário pagou mil reais a menos por um igual a esse. Seu Joaquim e Dona Áurea vão cozinhar num fogão novinho. Eles economizaram quase 200 reais. Aqui na mão a nota fiscal. O outro meu fogão estava muito velho, então estou muito contente. Só nesta loja são 50 mil produtos com até 70% de desconto. No caso do travesseiro, a oferta é ainda melhor. Com um desse, quem não tem uma noite de sono tranquila? Muito feliz. Consegue promover um desconto forte, com condições comerciais bem agressivas, o consumidor vem e compra. Em pleno setembro, tudo para estimular a economia num mês que é mais fraco em vendas. Ou era. Em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, essa loja nem tinha aberto e já havia clientes na fila. Em Brasília, também teve bastante movimento nessa região de comércio popular. Procurei, pesquisei e aí hoje decidi. Para muitos brasileiros é difícil resistir a tantas ofertas. Tem sempre um produto que está faltando em casa e aí o consumidor acaba levando. O que muitos não contavam é que as promoções vão além. Até para morar está saindo mais barato. Se o cliente comprar um apartamento como esse no centro de São Paulo, ganha um ano de condomínio grátis. A nossa expectativa é alavancar em 20% o volume de vendas quando comparado ao nosso planejamento inicial. É, até o dia 15, lojista e consumidor vão jogar no mesmo time, numa ação que promete marcar um golaço para a economia. Pagar mais barato sempre é melhor, né?